Variáveis são os representantes de um valor. Esse valor fornece uma string, number ou boolean. String é uma sequência ordenada de caracteres entre as facintes ou duplas. Number é um valor real ou inteiro. Boolean são true ou false, ligado e desligado, como nos binários. Se não houver nenhum valor entre as variáveis, esse valor será nil. Nil se assemelha a false e não a null. Null é uma grande string ou entre string em lua. Variáveis de lua são metamórficas, isso porque elas podem se alternar para um valor diferente. O conceito de lua é que as variáveis são nomes identificadores, que podem ser uma cadeia de letras, números ou underline. Os demais podem começar com números. É preciso ter uma visão de raio-x, para a gente poder compreender as variáveis. Com essa visão de raio-x, você já pode ser um bom programador. Agora, vamos a mão na massa. Para não perder tempo, já deixei feito aqui. Logo, você não precisa declarar. Basta dizer uma variável é igual a tal coisa que ela já se declara automaticamente. Então, eu coloquei uma string, int e um bool. Para representar uma string, um número inteiro e um booleano. Beleza. Dei um requir wx aqui. Para quando eu der um print, ele mostrar apenas uma mensagem. E não mostrar o console. Não vamos precisar ainda do console. Então, beleza. Depois que eu declarei, isso quer dizer que não tem nada ainda dentro delas. Apenas é uma arepa vazia. Eu estou dizendo que é str, int e bool. Só isso. Elas não são nada. Dei um valor. Então, ela acabou se transformando em um string. Dei um valor a int, igual a 10. Ela acabou a se transformar em inteiro. Dei um valor a bool. Acabou que se transformasse a um booleano. Vou criar novas variáveis aqui agora. A, B e C. Vou dizer que A é igual a str. A é uma string. B vai ser igual a 10.5. E C vai ser igual a pause. Essas são as variáveis globais. O que vamos começar mostrando é Scope. São Scope. São Scope. Se você lembra disso. São chaves. Scope é um bloco dentro da memória. Então, como eu faço um Scope em Dua? Digo Dua. Print. Jogo dentro do meu Scope. Agora eu vou dar um Print. Print. Qualquer variável. Print A. Print. Então, ela vai ter que imprimir o string. Print. Porque ele é global. Só que nesse Scope. Se eu deixar. Local. Ela imprimir no urso. Se não existe. Porque se a gente tem esse bloco. Que vai envolver aqui. E a importância do Scope. Esse script total também é um Scope. Então, essa variável local. Que está declarada aqui em cima. Vai ser global aqui nesse Scope. Por que? Porque ela está aqui no topo. Então, tudo que eu deixar. Aqui para baixo. Ele vai entender. Como. Ela se fosse uma global. Beleza? Então, saindo do Scope. Vamos a concatenação. Se eu quiser. Concatenar. A com B. O que eu faço? Coloque A. E B. E concateno. A concatenou com B. Mas se eu quiser. Concatenar com C também. Daí. O P. O C. É um booleano. O booleano não se concatena. Somente. String. Com. Inteiro. Mas. Se estiver sozinho. Forever. Ele consegue. Beleza? Então, aprendemos a concatenar. Concatenar. Basta você colocar. Dois pontinhos. Concatenar. Vamos aos números. Números. Bom. Eu vou criar uma variável diretamente aqui. chamada X. X vai ser igual. A. Dez. 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 Mil. Dez. Dez. Menos. Dez. 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 mais 100, vai ficar 100 mais 100, 200. Vamos lá ver. Beleza, você entendeu então a importância de parênteses. Se eu pegar o x com esse valor 200, eu poderia dizer x, só que isso é lógica de variável, então a gente vai ver depois. Primeiro eu vou colocar o valor que retorna que era 200 e deu um molde. O que é um molde? Um molde é quando eu quero fazer uma divisão e quero ter o resultado como o resto. Um molde, por exemplo, coloco porcentagem, 2. 200 dividido por 2 é 100. Qual o resto disso? Zero. Então vamos lá ver. Zero. Se eu dividir por 3, qual o resto disso? Vamos lá ver. 2. Como eu sei que isso é um resto? Vou puxar a calculadora aqui. Vou fazer de forma bem sofisticada. Vou puxar o valor. Vou dizer os execute. E aqui dentro, eu vou executar o que eu quero. Eu quero a calculadora. Então vamos lá. Abre a calculadora. Então por que esse valor deu 2? Por que deu 2 de sobra? Porque 200 dividido por 3 é igual a 66. Então se eu pegar esse 66 e multiplicar por 3, vou dar 198 para 200, 2. Por isso o molde deu 2. Se eu dissesse molde 7. Então o molde 7. Então quanto é 200 dividido por 7? 200 dividido por 7. 28. Pega só 1 inteiro. 28 vezes 7. 596 para 204. Então o molde disso vai ser 4. Vamos lá ver. Agora eu vou fechar. Vou testar. Vai ser 4. Entendeu o molde? Então beleza. Bom, se eu disser agora que x é igual a 10. Vou dar um 2zinho. 2. O que é isso? Isso aqui é um exponencial. Eu estou querendo o resultado de 10 vezes 10. 10 vezes 10. 100. Beleza. E se eu colocar o exponencial 3? 10 vezes 10? 100. 100 vezes 10? 1000. Beleza. Bom, qual a outra forma de fazer esse molde e esse exponencial? É fazendo o match. Só que futuramente eu vou fazer um vídeo só para match. aqui eu vou mostrar o mod. Aqui eu vou mostrar o mod. Match. Mod. E vou colocar o mod que eu quero. 207. Então vamos lá em princípio x. Vou comentar isso aqui e vamos lá. 207. 4. Minima coisa. E se eu quisesse fazer isso também? Aqui. Então vou pegar isso aqui. O que eu vou precisar daqui é mudar para fold exponencial. Dash a 3. Levar a 3. Vamos lá ver o resultado. Beleza. Nenhuma coisa. Isso aqui é muito importante. Match. Tem seno, cosseno, radianos, pi. Tudo isso você pode fazer em condições aqui. Então, por exemplo. Então, por exemplo. Se eu quisesse apenas um número inteiro de um valor real. Eu digo match.lu. E digo aqui um valor real. Se eu der um print, o que ele vai imprimir é o 15. Porque esse é o número inteiro que eu quero daqui. Eu não quero o resto. E se eu quiser que ele arredonde. Mas ele vai arredondar. Se aqui for 1, ele vai arredondar para 16. Então eu digo match. C. Então ele vai dizer 16 agora. Arredondou para 16. Beleza. Então essas foram as condições simples de match. O que eu também posso fazer aqui é cálculo de strings. Eu posso dizer que x vai ser igual a 10 string mais string 15. Vai ser 25. Eu estou calculando strings. Olha que delícia. Beleza. Porque o valor é de 130 com Bp. Automaticamente. Então, vamos ao próximo etapa. Então aqui eu vou dizer que A é igual a 10. E eu vou dizer que B é igual a A. Isso já é a lógica de variável. Por que isso aconteceu? Porque eu declarei A, disse que A é igual a 10. E disse que B é igual a A. Então aqui é um 10. B é igual a 10 também. Beleza. Então vamos começar a lógica de variável agora. Então, vamos fazer uma lógica de variável aqui. Vamos fazer uma lógica geral. Vou dizer local A, B e C. A é uma string, B é igual a 100 e C é true. Então, agora eu vou dizer que A é igual a C. Vou dizer que B é igual a A e vou dizer que C é igual a B. Ou melhor, vou dizer que A é igual a B. Então, qual é que vale que C, C? Vamos testar. C, C vale 100. Assim, eu como as variáveis se alternaram, não precisei fazer nada, apenas devalorizá-la. E elas se alternaram. Isso é o metamórfico que a variável faz. Vamos lá fazer outra, então, com strings. Então, eu vou dizer que A é igual a A e que é igual a L, C é igual a U. Se eu disser que A é igual a B, concatenado com A. Se eu disser que C é igual a B, que é igual a B, que é igual a C? C. Vamos ler, por exemplo, a L, A. Bom, para a lógica de variável, eu tenho mais uma coisa importante. Aprendi. Vou pegar aquela variável X e vou dizer que ela é zero. Assim, se cria um contador em Lua. Digo que o valor é zero. Digo que X é igual a X mais 1. Onde é que vai se imprimir? 1. Mas se eu pegasse o valor, eu ia repetir ele de novo. Jogar aqui para baixo. Onde é que vai se imprimir? 2. Contou para 2. E de novo. Quanto vai ser? 3. Isso é contador, porque a variável vai iniciar a zero. Então, eu vou pegar a variável. Vou dizer que ela é igual a zero, mais 1. Ela vai ser 1. Ela vai pegar de novo ela. Vou dizer que agora ela é igual a 1, mais 1. 2. Vai pegar de novo ela. Vou dizer que é igual a 2, mais 1. 3. Beleza? Por fim, agora, eu vou mostrar uma super estrinta para vocês. Vou dizer que a variável str é igual a... Oi. Eu vou dar dois pontinhos no final. Abra aspas aqui. Sou 1A. Beleza? Super. String. Então, vai ficar... Oi. Eu sou uma super estrinta. Vamos usar a visão de raios-x. Uma prévia sobre isso. Isso vai ficar junto. Então, eu vou ter que dar um espaço aqui. Vou ter que dar um espaço aqui. E eu vou ter que dar um espaço aqui. Agora ele vai te ver correto. Vamos lá testar? Oi, eu sou uma super estrinta. Beleza. Essas foram as variáveis. Espero que você tenha entendido como funciona principalmente a lógica de variáveis que a coisa vai exibir para muita coisa na sua vida de programação. E em Lua especificamente. Vamos ter um vídeo futuro falando sobre match e outro falando sobre manipulação de estrinta. O próximo vídeo é sobre condições. Beleza? Então, até lá. Oi.